O deputado Oscar Gutz ocupou a tribuna para pedir a união dos parlamentares pela recuperação da BR-470. A rodovia é considerada o principal corredor logístico de Santa Catarina por ligar as regiões Oeste, Meio Oeste e Vale do Itajaí com o litoral norte, levando a produção estadual aos portos. Entre Navegantes e Indaial, a BR está sendo duplicada de forma lenta e no restante do trajeto há vários problemas estruturais. A gente sabe que hoje já de Navegantes até Indaial está se duplicando, está lento, mas está se fazendo. Mas a nossa prioridade, além dessa que tem que ser mais ágil, mais rápido, é de Indaial para cima. Nós temos um problema muito sério no Vale e no Alto Vale, que é caindo pontes, bueiros. Hoje, inclusive, tive uma reunião com o superintendente do DENIT aqui de Floripa. Fui muito bem recebido, graças a Deus, me deu as notícias boas, mas esperamos que seja real e que saia do papel. Nós temos uma ponte de Ibirama que é lamentável falar aqui. Isso já há vários e vários anos a comunidade vem cobrando e vem falando. Uma ponte, se ela chegar a ser interditada ou cair, que Deus olhe que nunca caia para machucar alguém, mas se chegar a esse ponto, nós não temos onde passar. Durante a sessão, o parlamentar informou que está sendo organizada uma reunião a ser realizada em Blumenau, na noite da próxima segunda-feira, com a presença de deputados estaduais e federais da região. O objetivo é dar início a uma mobilização maior visando a recuperação da rodovia. Junto com todos os parlamentares do Alto Vale e do Vale, inclusive se o senador puder estar junto aqui do Vale, que é de Itajaí, queremos que ele esteja junto. Independente de sigla partidária, todos os deputados federais, estaduais da nossa região, se unir para nós conseguir ter êxito, não só na reunião, para nós ter êxito e acontecer fatos melhores na nossa BR-470, que é tão lamentável. Obrigado.